E já estamos aqui na Praia de Setiba, depois de você conhecer as praias secretas de Guarapari. Vou mostrar pra vocês aqui só o movimento, agora por volta das 10h45 da manhã. Olha só o movimento aqui em um dos estacionamentos aqui, claro, público aqui da Praia de Setiba. E eu vou mostrar pra vocês agora como que está o movimento na areia da praia. Então fique ligado, a partir de agora você tem Théo Miranda, sempre de bem com a vida. Vem comigo! E olha só, já estamos aqui na areia da Praia de Setiba. E você vê que, por ser um dia da semana, uma terça-feira, tem até bastante movimento. Claro que tem muitas barracas, principalmente a galera que vem aqui pra Praia de Setiba. Então os quiosques acabam colocando aqui a barraca, aí colocam a mesinha, colocam as cadeiras. Mas a maioria agora está vazia, mas tem ainda um público muito bom. Claro que quando você olha lá de cima você acha que a praia está lotada. Mas é porque tem muitas barracas já montadas na areia da praia. E essa daqui é a Praia de Setiba. Como todas as praias de Guarapari, a água é maravilhosa, é deliciosa. É uma água cristalina. O Mar de Janeiro é isso aqui, ó. Essa maravilha, tranquilo, calmo. Claro, se você não tem experiência, tem que respeitar o mar, porque esse é o mais importante. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou agora caminhar aqui pela areia da praia e vou mostrar pra vocês o movimento aqui da Praia de Setiba. Nós estamos em janeiro de 2022. E se de repente você chegou agora aqui no nosso canal, acabei de publicar um vídeo, né? Onde eu apresentei pra vocês três praias secretas que vale a pena você conhecer. E fica logo ali, ó. Fica ali do outro lado, pertinho. Dá pra você ir caminhando. Então se você vier na Praia de Setiba, querendo estar pra conhecer as três praias secretas, aí você fica à vontade. Olha aí, gente. Lá em cima tem vários quiosques. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. A estrutura de quiosque aqui é muito boa. No dia 1º de janeiro, né? No sábado, no domingo, aqui ficou lotado. E hoje tá mais tranquilo, né? Como foi, como aconteceu em todas as praias aqui do Espírito Santo. O dia 1º é sempre um dia mais movimentado. Agora, que muita gente vem passar somente o Réveillon Virada do Ano em Guarapari. E se você não viu ainda o nosso vídeo, vale a pena você acompanhar. Porque o nosso vídeo está no canal, tá bom? A virada do ano. Lá em cima tem os quiosques. Eu tenho até informação pra vocês que logo, logo, esses quiosques, eles vão ser retirados aqui. E vai ter uma nova repaginada aqui, principalmente aqui na aula de Setiba. Aqui tem o milho verde. Meu amigo, bom dia. Qual o preço do milho? Tá bom, obrigado. R$6,00 você paga no pratinho, ele corta pra você. E R$5,00 a espiga. Deixa eu perguntar aqui o preço do açaí. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Qual o seu nome? Thaís. Thaís, qual o preço aqui do açaí? A partir de R$13,00. A partir de R$13,00. R$13,00 seria o quê? R$300,00? R$350,00. E depois? R$17,00, R$500,00. Agora hoje o movimento tá bem tranquilo, né? Sim. E como foi aqui no sábado, no domingo, dia 1º ou dia 2º? Foi correria. Muito movimento, né? Muito movimento. Tá bom, boas vendas pra você, tá bom? Então a gente vai também mostrando aí pra vocês os valores, ó. Tem aqui o caiaque, galera só curtindo a praia, tá vendo? É uma maravilha, essa é a Praia de Setiba. Eu posso falar com você? Posso? Posso saber seu nome e a sua cidade? Sim. Quem poderia falar comigo? Eu gostaria de saber o nome e a cidade. Alguém poderia falar comigo? Não? Tá bom, obrigado. Você, você. Qual a sua cidade e qual o seu nome? Fala pra mim. Gariacica. Gariacica, grande vitória. Isso aí. E por que você escolhe Setiba pra passar aqui o verão? Melhor não tem, né? É isso aí. Seja bem-vindo, tá bom? Seja bem-vindo a Guarapari, tá bom? E o bebezinho aí tá dando mamar pra ele, né? Gosta também da Praia de Setiba? É, galera de Muniz Freire. Muniz Freire, olha, sul do estado, né? Sul, Muniz Freire. Tá certo, seja bem-vindo, tá bom? Bom, então a gente vai só mostrando, né? Todo esse movimento aqui da praia. E eu vou só fazendo essa entrevista ao vivo, né? Eu chego e pergunto, já converso, porque a graça do nosso canal é essa. Tem que ter essa naturalidade pra gente conversar com os banhistas. Olha, eu vou até ver aqui em relação a alguns valores aqui. Tem um almoço ali vendendo empadinha. Vou perguntar aqui os valores aqui dos produtos, só pra você ficar por dentro. E nós temos aqui a princesa trabalhando. Fala pra mim, qual o nome desse quiosque? Fala pra mim. Quiosque do Kibe. Quiosque do Kibe. Fala, gente, isso aqui é o quiosque do Kibe. Por que que eu devo tomar uma cerveja gelada? Por que que eu devo comer um salgado? Por que que eu devo comer um peruá no quiosque do Kibe? Por que? Fala pra mim. É o quiosque do Kibe. Mas calma, irmã, fala todo mundo junto. Por que? Quer que é o melhor quiosque? Mas calma, tá falando todo mundo junto. Por que? Porque a cerveja mais gelada é a melhor quiosque que tem na praia que você tira. Por que? Agora você riu. Por que? Fala pra mim. Olha só. Ó, o peruá com vinagrete farofa, 69,90. Ó, cerveja, latão, 7 reais. Tem a moqueca de dourado, 167 reais, 90 centavos. Arroz e pirão. Quiosque do? Quibe. Quiosque do? Quibe. É isso aí, quiosque do Kibe. Ó, porque a quiosque aqui é quiosque do Kibe. Obrigado, tá bom, gente? Obrigado. É isso aí. Então a gente vai... Eu vou conversando com essa galera aí. Então você já sabe, né? Você viu mais ou menos ali alguns valores que você vai encontrar ali no quiosque do Kibe, né? Mas o bacana é isso, meu amigo. Nós estamos aqui na Praia de Setiba. A praia agora tá vazia. Vazia que eu diga maré. Ela tá bem recuada. E logo, logo, ela vai subir. Ela vai até lá em cima, tá vendo? E nesse verão, meu amigo, é assim, ó. Essa tranquilidade. Final de semana, sábado e domingo, que o movimento fica mais forte. Durante os outros dias, fica essa tranquilidade. O teu deu vontade de comer o Kibe, né, teu? É vontade de deu, né, vovô? O que você não pediu, vovô? O teu não, no seu pedão, se ela oferecesse até que eu comia. Ah, você gosta de comer tudo, né, vovô? Você é brincadeira, hein, vovô? Você se chamar você, você vai comer mesmo. Porque aqui, realmente, é um local privilegiado, ó. Se você quiser, claro, ficar debaixo dessa caçoeira, filma aqui. Você falou. Posso filmar? Posso filmar? Seu nome é? No Cresce. Da onde você é? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá autorizado? Tá autorizado. Seu nome? Clausi. 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 Meu nome é bem diferente. Por que você escolheu Setiba pra passar o verão? Porque é o melhor que tem aqui no Espírito Santo. É mineiro, não é? Sim. Tá vendo, gente? Eu falo que mineiro é animado. Obrigado. Seus bebês, agora parei, tá bom? Eu quero filmar, gente. Tempo Real Oficial, tá bom? Tempo Real Oficial. Por isso que eu falo que mineiro é animado. Pô, gente, fala pra mim como tá aqui o aluguel de caiaque. Bom dia. Bom dia. Tá bom demais. Valores? Meia hora, 30 reais e uma hora, 50 reais. É só procurar o? Vinícius ou o Marquinhos. Em frente ao quiosque, Varandinhas. Varandinhas. Valeu. Valeu. Bom trabalho pra vocês aí. Bom trabalho. Tá vendo, gente? Ó, tem vários caiaques aqui pra você. Claro, curtiu o marzão aqui de Setiba. Olá, bom dia. Tudo bem? Você pode falar comigo? Eu tenho um canal no YouTube. Ah, não. Posso só saber seu nome, a sua cidade? Somente isso. Oi. Sou de Vila Velha. Vila Velha. Capixaba, né? Por que você escolheu Setiba? Ah, porque você me faz aqui. É pra ir mais tranquilinho. Seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigado. Tá vendo aí? Vila Velha. Vila Velha é uma cidade aqui do Espírito Santo. Já fiz muitas reportagens lá em Vila Velha, mostrando várias praias. O teu! O teu! O vovô. Você é o vovô? Não, vizinha. Pera aí, vizinha. Você? Ô, vizinha. Esse aqui é o vovô? Ah, não. Eu sou colega dele, senhor. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Seja bem-vindo ao Guarapari. Opa. E acompanhando o seu canal sempre. Muito obrigado. Seu nome é? Valério, Cataguases, Minas Gerais. Cataguases? E hoje com sol, hein? Com sol, né? Tá maravilhoso, né? Sim. Ele é o vovô? É o meu, não, não. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Guarapari. Tá vendo? Galera de Cataguases curtindo aqui o verão na Praia de Setiba. Ô, vovô, você arranjou até imitador, hein? Oi, teu. Tá todo mundo querendo imitar a minha voz. Tá todo mundo querendo imitar a sua voz. Agora a sua voz. Sua voz é única. Sua voz é marcante. Ô, Téo, fala mais. Sua voz é... Ninguém consegue imitar, vovô. Porque você tem um timbre especial. Você tem uma forma de falar magnífica. Então ninguém vai conseguir imitar você. Ô, Téo... Eu tô até chorando de emoção, Téo. Chora não, vovô. Olha a bolha, hein? Olha a bolha. É mais uma diversão que você encontra aqui na Praia de Setiba. Deve ser só pra criança, né? Vou perguntar aqui a moça ali. Adulto também pode participar da bolha ali? Pode? É você que toma conta da bolha? É o rapaz ali? Deixa eu perguntar o rapaz aqui. Ô, gente boa. Essa... Olá, bom dia, bom dia. Essa bolha é adulto e criança que pode ou só criança? É dos 6 anos até os 90 quilos. 6 anos até os 90 quilos. E qual o valor? R$15,00. R$15,00 5 minutos, tá bom? É só procurar o... Domingos. Domingos, tá bom? Então até 90 quilos. Então eu tenho 65, 66. Então eu posso, né? Bacana, bacana. E aí, meu amigão, beleza? Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Ô, papai, isso é forte. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Ô, papai, está doido, rapaz. Isso é muito forte. Não, mas... Você, você, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Ô, pô. Rapaz, o que essas crianças estão comendo aqui na Praia de Setiba? Espinafre natural. É o quê? É espinafre? Espinafre natural, é. Eu faço óbvio também. Eu deixo com espirafo, alface, couve. Ah, entendi. Você está dando... Valeu, valeu, valeu. Está vendo aí, gente? Vamos circulando aqui na Praia de Setiba. Ô, vizinha fofoqueira, esse é o verão em Guarapari. Esse aqui é comerciante, Domingos. Ele vende milho, o carrinho dele vende esses acessórios, boia. Cuida lá da boia. Eu falei assim, Domingos, o que eu falei, Domingos? Eu posso dar uma voltinha? Você autorizou na isso? Pode, pode. Agora, eu não estou muito forte, não? Não estou gordão, não? Não, não. Eu tenho 65 quilos. A minha boia cabe 90 quilos, eu já botei 100. Porque fica vergonha de falar aqui, não. E se eu furar a boia? Aí você vai me dar outra boia, é baratinho. Dois mil. Dois mil? Dois mil. Rapaz, está vendo aí? Dois mil, rapaz. Ô, Téo, você está ferrado. Você tem dois mil para pagar? Tem dois mil não, está vendo? Essa é a boia aqui. Vou provar para vocês que pode criança e também adultos. Não pode muito pesado, que não tem como. Tem que caber primeiro na boia, né? Mas eu vou fazer o teste lá dentro da boia. Eu vou falar para vocês a sensação. Então, vem comigo. Tem que lavar o pezinho, né? Tem que pisar na bolha, lavar o pezinho. É, eu pisei na bolha, está vendo? Aqui isso. Rapaz, que luxo, rapaz. Isso que é mordomia. Olha só. Tem que entrar no buraco aqui? Mas calma, meu. Você vai me trancar lá dentro do buraco? Vai. Mas se eu quiser sair do buraco, Domingos? Está lascado, meu Deus. Meu Deus, eu tenho que fazer algum sinal? Aí você fala comigo, agora. Rapaz, eu vou entrar na boia. Pela primeira vez eu estou na boia. Rapaz, olha. Primeira vez a sensação de estar numa boia. Ô, Theo, você falou até o nome errado. É uma boia, Theo, uma boia. Rapaz, olha. Está enchendo tudo aqui. Olha só que maravilha. Opa! Aqui, olha. Está enchendo aqui, olha. Oi? Está enchendo. Está por ouvido. Estou te ouvindo. Tampar o ouvido. Ah, tampar o ouvido. Beleza. E pediu para a gente tapar o ouvido. Não, mas o barulho é um barulho normal. Olha só que visual, gente. Maravilhoso. Está vendo aí, olha. Tem até um ventinho aqui, olha. Mas eu e o vovô, hein. Está enchendo a bolha. Tem uma galera aqui, olha. Também participando aqui. Está todo mundo aqui, olha. Só desculpando aqui, olha. Está vendo aí, gente? Agora sim, agora, olha. Está tendo a água aqui para rolar. Oi, Theo? Parece que nós estamos em outro planeta. A gente pediu para me ficar em pé, até para facilitar, está vendo? Olha. Então, com cuidado. Eu vou colocando os pezinhos aqui, olha. Então, já fica a dica para você. E já, já, a bolha vai bolhando. Opa, está chegando a hora, hein. Já vi a água. Vamos lá. Agora já dá para deitar, hein. Será que dá para deitar? Opa! Opa! Rapaz, que morro, Valminha. Opa, vou colocar mais um pouquinho em pé. Ó. É ruim. Ó. Ei, que maravilha, olha. Sensacional. Show de bola. Valeu. Show. Show de bola, gente, olha. Que maravilha, olha. Agora aqui dentro é quente, mas aqui no fundo é geladinho. Olha, geladinho. Valeu. Pode puxar. Show, show. Maravilhoso, hein. E aí, beleza? Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Gente, olha, muito bacana. Show de bola. Agora, olha, aqui eu tenho que começar a andar. Está vendo aí, gente? Olha, opa. Você vai andando aqui, olha. Com cuidado. Está vendo aqui, olha. Com cuidado. É isso aí. Agora, ele vai abrir ali, olha. Vamos lá, está empurrando aqui. Agora, tranquilo. Agora é só abrir o buraco. Mentira, é do buraco. Abra o buraco ali. Opa. Ó. A cabeça já saiu, gente. Saiu a cabeça, saiu o tronco. Está bacana, hein. Rapaz, tive essa sensação há 51 anos atrás. Show de bola, show de bola, hein. Você vai lá agora, você vai lá agora? Vai ficar na bolha? Parabéns, parabéns, parabéns. Cadê o Domingos? Cadê o Domingos? Domingos, show de bola, hein. Show de bola. Rapaz, é bom. E lá dentro é quente, mas no fundo bate aquele gelinho. A água fica geladinha, não é isso? Isso aí. A água fica geladinha, né? É gostoso demais. É um tipo de terapia, né? Convida a galera de todo o Brasil pra procurar você aqui. Vai lá. Olha, quem quiser dar um passeio de incentivo, a melhor praia do estado. Eu acho que eu moro aqui há 30 anos, vim da Bahia passear. Então, muito, eu fui aqui até hoje. Então, quem quiser dar uma olhada na bolha, pra mim, essa tipo, eu acho que vou vir. Tá vendo, gente? Olha. Estou chegando a malvinha, hein. Estou vindo lá por aí. É isso aí. Tá vendo a diferença? Ele é baiano. Baiano tem esse carinho. Tá vendo? Eu estive na Bahia, fiz matéria lá. Valeu. E a gente vai circulando e mostrando as novidades aqui na Praia de incentiva pra você, mas, ó, vale a pena, hein. Depois de você entrar na bolha ali, que ela fica quente por dentro, aí no solo, assim, na parte de baixo, ela fica geladinha. Aí você, claro, tem que entrar aqui na água, porque aí você vai sentir a temperatura. E eu gosto sempre de mostrar pra vocês aqui, ó, o detalhe da praia. Tá vendo? Olha só que delícia. Gente, maravilhoso. Essa é a Praia de incentiva. Na próxima vez, eu vou colocar o vovô sozinho. Só o vovô sozinho na bolha. O Theo, sozinho no vovô não. Sozinho eu faço pirraça. Eu quero só com você. Então tá bom, vovô. Gostou, vovô? Theo, eu me senti uma criança. Eu também me senti uma criança. Muito gostoso. Olha, gostei do Baiano, hein. Gostei do Domingos. Eu pedi pra ele, posso gravar? Quanto que eu vou pagar? Não, rapaz. Você não vai pagar nada, não. Obrigado. Obrigado. Isso tudo é pra você que acompanha o nosso canal. E você vai vendo tudo isso aqui, ó. Diretamente que é de incentivo, olha. Olha só que bacana, gente. Olha. Diversão, com segurança. Olha só. Dá vendo, hein? A criança rola, faz malabarismo. E os pais ficam lá, do lado de fora, né? Só observando. Essa atração aqui da Praia de Setiba. Muito gostoso mesmo. Meninas, e vocês? Vão ou não vão ali na bolha? Já foi. Já foi? Já. Você foi? Não, foi ela e meus outros filhos. Você que foi? É. O que você achou? Fala, seja sincera. Muito legal. Legal? Achou que estava quente, estava geladinho? Um pouquinho, falta de ar. Sentiu um pouquinho, falta de ar? Eu até que gostei, sabe? No raso, assim, fica geladinho. E dá um pouquinho de... Adrenalina. Adrenalina, né? Gostou. Vocês são de onde? É da Serra. A Serra. E ela é de Linhares. Ah, Linhares. Tá bom. O norte do estado. Grande vitória. Tá bom. Bacana, bacana. Tá vendo aí, gente? Então a gente vai... Vai mostrando aí. Eu mesmo, eu não senti falta de ar não. Mas talvez a pessoa, na hora, né? Tem um pouquinho de fobia, mas é tranquilo. Pode fazer que é tranquilo. As crianças estão ali até agora e olha só a fila, é atração aqui na praia de Setiba. É isso aí, depois de participar daquela brincadeira da bolha, vou mostrar pra vocês agora aqui, ó, como tá o trânsito agora aqui na praia de Setiba. Chegando aqui, água de coco. E aí, meu amigo, beleza? Certinho? Quantos caminhões desse aqui você abastece por dia aqui, mais ou menos aqui? E esse verão, como tá esse verão? Não sei, deixa eu só gravar aqui pra não perder. Tá bom, desculpa, desculpa, tá bom? Tá tranquilo. Um abraço, um abraço. Não, tá tranquilo. Mas é isso aí, o rapaz ali tava trabalhando, né? Mas é isso aí. Então eu queria só... Queria saber quantos caminhões é aquele... Mas é isso aí, ó. Tá vendo, ó? Caminhão de coco chegando. E aqui você tem o movimento. Como que é? Quiosque do... Abaixa só o som pra mim, fazendo favor. É, porque senão o YouTube me bloqueia. Eu divulgo pra você o quiosque. Quiosque do Bill! Ô, vizinho, olha só. Tô chegando aqui no quiosque do Bill. Tá certo, mais um quiosque. Eu tava passando ali. Ele falou, rapaz, fala aqui do meu quiosque. O que você quer falar do seu quiosque? Fala pra mim. O quiosque aí, ó. Nós disponibilizamos mesa, cadeira, sombrinha, chuveiro, Wi-Fi e banheiro. Só chegar, escolher a mesinha aí, ó. Ficar à vontade. Cadê o cardápio? Deixa eu ver o cardápio. O cardápio tá aqui, meu patrão. Tá, o senhor aqui, ó. Deixa eu ver o cardápio aqui, ó. Se puder só baixar um pouquinho o som, né? Porque senão o YouTube depois me bloqueia, tá certo? Aí complica. Ó, moqueca de camarão, 145 reais. A cerveja, a cerveja. Cerveja não tem no cardápio, mas eu vou falar. Tem Brama, Petra, Hein, Crevasse. Aqui, ó. Budweiser. Bandeweiser. Fala o preço, rapaz. O preço, ó. Brama, Brama é 10, a Petra é 10, Itaipava, a Nova Estrela, a Devassa, Amistel é 12, Budweiser. Tem de tudo aqui. Tem de tudo e mais um pouco. Qualquer tipo de cerveja. Tem atendimento, tem simpatia. Agora, o que você indica aqui quando a galera chega aqui no quiosque? Olha, eu indico o peruazinho especial. Peruá. O peixe tá vindo com quase um quilo cada peixe. A gente coloca dois peixes pra vocês. Rapaz, esse peixe é gigante, então. É, tá vindo quase um quilo de peixe, meu patrão. Bacana. E qual o preço do peruaz aqui? Esse especial tá 140. Aí quantas pessoas dá pra comer? Umas duas, três pessoas, até quatro. E qual o horário de funcionamento aqui? De sete às quatro horas. Não, tem que falar hora certa. É, 24 horas eu vou chegar aqui de madrugada, o quiosque tá fechado, então é propaganda enganosa. Patrão mandou falar. Cadê patrão, cadê patrão, vem cá patrão. É de sete às dez. Patrão, qual o horário aqui, patrão? Melhor das sete às dez. Das sete às dez, qual o horário aqui? De sete às dez. É isso aí, tá fechado, tá fechado. Gente, ó, desculpa as brincadeiras aí, tá bom? É esse quiosque do Bill. Do Bill, praia de sete. Quiosque do Bill, beleza? Ó, tem pique bem, tá bom? Lembrando que vai rolar um pagode ao vivo, sabadão. Agora você percebeu, ele é tipo assim, aquele locutor da madrugada, né? Olha só, lembrando que vai rolar pra vocês o pagode. Qual o horário do pagode aqui, Bill? Porra, meu amigo, das três e meia até as oito. Todos os dias? Sabadão. Sabadão, né? Bacana. Quiosque do Bill, olha só. Você tem essa visão maravilhosa aqui da Praia de Setiba, ó. Tem a castanheira. Olha só que coisa linda, que maravilhosa. E a gente mostra tudo pra vocês aqui, tá vendo? Olha, essa é a Praia de Setiba, né? Eu gosto de pessoas assim, querem falar, fala comigo mesmo, tá vendo? Aqui você tem a visão da Praia de Setiba. Olha só. A Praia hoje recebe um bom público. Não foi, claro, igual ao final de semana. Mas um público muito bom. É isso aí. Mais um vídeo especialmente pra você que acompanha o nosso canal e a gente vai girando. Então, se você gostou do nosso vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos. Curte bastante. Veja o vídeo até o final, porque sempre no verão 2022, durante todo o ano, vou trazer muita coisa bacana pra vocês. Ô, vizinha fofoqueira! Eu tô aqui no quiosque do Bill. É isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. Olha só que luxo. Eu tenho até que tirar o boné aqui, rapaz. Não é sempre que eu tenho esse tratamento. Eu recebi até um coquinho gelado. Sensacional, ó. Chegando aqui em Setiba. Quer curtir um pagode, tomar uma cerveja, comer um peixinho, uma moqueca. Quiosque do Bill. Esse coca aqui eu tenho que pagar? Claro que não, meu patrão. É por conta? É por conta do patrão. É por conta do tio Bill aí, ó, família. Tá vendo aí? Valeu, gente! Vai, vai, vai! Vai, vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto